Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Projejuve é aqui por um motivo super especial. A nossa aula de hoje vai ser super divertida e também com muito conhecimento. Isso mesmo! Hoje nós vamos aprender uma coisa super importante. Prestem bastante atenção, hein? Nós vamos falar sobre as sílabas. Isso mesmo! Vocês sabem o que elas são? Uma sílaba é uma partezinha de uma palavra. É como se a gente pegasse uma palavra e cortasse ela em pedacinhos. Vamos ver um exemplo? Que figura é essa? Sim! É uma bola. Bola começa com a letra D. Isso mesmo! Excelente! Assim como qualquer outra palavra, ela é dividida em sílabas. Ou seja, nós separamos assim, ó. Bó, lá. Aqui tem uma sílaba no Bó e outra sílaba no Lá. Bó, lá. Tem duas sílabas, certo? Vamos ver outra palavra? Aqui temos a palavra Sá, lá. E nós vamos dividi-la também. Nós separamos assim, Sá, Lá. E ela tem duas sílabas, assim como a palavra Bóla. Isso mesmo! Vamos ver mais algumas palavras com duas sílabas? Vamos lá? Esse é um Pato. Pato tem duas sílabas, ó. Pá-to. Muito bom! E o beijo. Quanta sílaba será que tem o beijo? Vamos ver? B-I-J-O. São duas sílabas. Muito bom! E essa fruta deliciosa é uma P-E-RA. Quanta sílaba será que tem a palavra P-E-RA, hein? P-E-RA. Também tem duas sílabas. Também temos a palavra AMOR. Como será que você separa a palavra AMOR, hein? É assim, ó. A-MOR. São duas sílabas. Uma, duas. Muito bom! E será que as palavras maiores, elas têm mais sílabas? Sim! Vamos ver a palavra B-A-N-A. Quantas sílabas será que tem a palavra B-A-N-A? Vamos lá? Olha só! B-A-N-A-N-A. São três sílabas. Uma, duas, três. Muito bom! Vamos ver agora outra palavra? P-E-T-E-C-A. Como será que nós separamos a palavra P-E-T-E-C em sílabas? Vamos ver? P-E-T-E-C-A. Tem três sílabas. Uma, duas, três. Muito bom! Aqui nós temos CAMINHÃO. Quantas sílabas será que tem a palavra CAMINHÃO? Vamos separar para a gente ver? CAMINHÃO. CA-MI-NHÃO. Uma, duas, três sílabas. Excelente! Agora vai ficar mais difícil, hein? Vamos ver algumas palavras com quatro sílabas? Vamos lá? Que fruta é essa? Um ABACAXI. Isso mesmo! Como separamos a palavra ABACAXI em sílabas? Vamos ver? A-BA-CA-XI. Ele tem quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro sílabas. Muito bom! E esse bichinho aqui? Que bichinho é esse? Uma borboleta. Quantas sílabas será que tem a palavra BORBOLETA? Vamos separar? BOR-BO-LE-TA. Uma, duas, três, quatro sílabas. Muito bom! Excelente, crianças! Uau! Quanta coisa legal nós aprendemos hoje, hein? Eu adorei! Agora vocês já sabem o que são as sílabas, hein? É uma partezinha da palavra. Agora eu quero ver vocês separando as sílabas com toda a família. Combinado? Então, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!